Quando a maioba me chama eu vou É a minha obrigação, é meu dever, não é pavor Quando a maioba me chama eu vou É a minha obrigação, é meu dever, não é pavor Vou fazer jus ao meu sangue manhoteiro Comando a minha trincheira com a força dos índios guerreiros Ficou preparado para o que der e vier Pra defender minha maioba, aonde ela estiver E aí, rapaziada Me enxerga formada Com a multidão a avenida escureceu Por isso é que eu digo meu povo Só não é maior pra quem ainda não nasceu Quando a maioba me chama eu vou Só não é maior pra quem ainda não nasceu Quando a maioba me chama eu vou É a minha obrigação, é meu dever, não é pavor Vou fazer jus ao meu sangue manhoteiro Formando a minha trincheira com a força dos índios guerreiros Estou preparado para o que der e vier Estou preparado para o que der e vier Me enxerga formada Com a multidão a avenida escureceu Por isso é que eu digo meu povo Por isso é que eu digo meu povo Só não é maior pra quem ainda não nasceu Enxerga formada Enxerga formada Com a multidão a avenida escureceu Por isso é que eu digo meu povo Só não é maior pra quem ainda não nasceu Por isso é que eu digo meu povo Por isso é que eu digo meu povo Só não é maior pra quem ainda não nasceu Por isso é que eu digo meu povo Só não é maior pra quem ainda não nasceu Só não é maior pra quem ainda não nasceu A CIDADE NO BRASIL